E aí, seus lascados, tudo bom? É, não tá muito bom, não. Eu tô me sentindo o verdadeiro cavaleiro do apocalipse. Só trazendo desgraça, né? Só trazendo notícias desgracentas. Mas antes disso, a gente vai pedir logo pra vocês aqui, antes de começar com a desgracença toda, deixa o joinha e compartilha esse vídeo pra o máximo de pessoas que vocês puderem. Gente, esse vídeo aqui é muito importante, principalmente pra quem quer comprar moto e quem tá endividado. Presta atenção nesse vídeo até o final, tá, gente? E não esquece, tá? Deixa logo o joinha, compartilha, faz com que o máximo de pessoas possam assistir, compartilha nos grupos. Quanto mais gente puder entender o que tá acontecendo, melhor. Independente da classe social, de quanto ganha, não importa, tá? Compartilha esse vídeo, gente. Por favor, eu tô fazendo aqui o meu trabalho exatamente pra conscientizar o máximo de pessoas. Já deixa logo o joinha se puder, tá bom? Então, se você gostar do conteúdo, considera se inscrever. Vamos lá. Evergrande. Antes de começar a explicar, e eu vou tentar falar isso de uma forma muito simples, tá? Existem vários canais aqui no YouTube de economistas, enfim, e analistas de mercado financeiro, que vão explicar direitinho o que é a Evergrande e o porquê dessa bolha imobiliária na China. Eu não vou entrar em detalhes da bolha, do porquê, como foi que isso ocorreu, porque não vem ao caso, tá? A gente aqui vai falar no impacto no setor automotivo, tá? Automotivo aqui no Brasil, especificamente no Brasil, ok? Que vai afetar carro, moto, caminhão, enfim, automotivo. Se vocês quiserem mais informações, tá cheio aqui no YouTube, inclusive, tá todo mundo muito preocupado. Mas eu quero começar com a teoria do efeito borboleta, né? Na realidade, é uma metáfora, né? É uma expressão bastante usada. Efeito borboleta. Esse efeito borboleta é uma expressão utilizada na teoria do caos. E ela foi primeiramente utilizada, quem, na realidade, criou essa teoria, foi um meteorologista. E o nome dele, deixa eu só procurar aqui, é Edward Lawrence. E ele, quando trabalhava, ele trabalhava nesse sistema de equações, eu tô lendo aqui, tá, gente? Com o objetivo de modelar a evolução do tempo. Presta atenção, tá? É uma metáfora, gente. E essa metáfora, ela descreve, chamada de efeito borboleta, ela descreve o seguinte. Segundo o seu criador dessa metáfora, o Edward, ele diz que ao bater das asas de uma borboleta, no Brasil, pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas. E é engraçado que isso, no mundo globalizado, tem tudo a ver. Então, por isso que eu começo falando do efeito borboleta. No mundo globalizado, onde tá todo mundo amarrado, tá? Imagina aí todo mundo na corda do caranguejo. Quem já viu corda de caranguejo aí? Tá os caranguejinhos, tudo amarradinho. Aqui no Nordeste, a gente conhece bem isso aí. E tá todo mundo amarrado. Todos os países possuem interligações, conexões mercadológicas, políticas, ideológicas, não importa. Mas estamos interconectados, de certa forma. E o que é que... Aí o cara vai, o cara pergunta assim, mas que diabos eu tenho a ver se um cara, um chinês, dá um peido lá na China? O que isso vai afetar aqui com a minha moto, hein, tio Chico? Cara, afeta tudo. E é aqui que eu vou explicar. A Evergrande, ela é um conglomerado, uma imobiliária, é a segunda maior empresa da China. É um conglomerado, e eu vou fazer mais uma pesca aqui, um conglomerado que equivale, em seu valor, tá? Estimado a 2,3 trilhões de yuans. Equivale a 1,9 trilhão de reais. 1,9 trilhão de reais, ou 360 bilhões de dólares. Pronto. Acabou. Já se entende, tá? E essa grande empresa, que é a segunda maior da China, ela diversificou também seus negócios, tá? Não só na questão imobiliária, construção civil, mas entendam que ela tem de um time de futebol a carros elétricos. A indústria de carros elétricos. Deu pra entender como ela é diversificada e como ela é importante pro mercado chinês? E vocês entendem que uma empresa na China, ela tá vinculada ao governo. Também não vou entrar em questões políticas aqui. Mas é só pra vocês entenderem a importância dessa empresa pro mercado chinês. O que que tá acontecendo com a Evergrande? Houve uma bolha imobiliária. Aconteceu uma bolha imobiliária e ela, possivelmente, não aconteceu isso ainda, mas é possível que ela dê calote. Calote nos seus credores, tá? Bancos. Ela pegou dinheiro nesses bancos e ela pode não pagar essa grana. Basicamente é isso, tá? Eu vou resumir, mas se vocês quiserem entender mais como é que aconteceu isso, procurem aqui no Google. Existem vários canais que vão explicar detalhadamente o que foi que aconteceu. Eu não vou entrar nesse detalhe. Então, possivelmente, eu não tô dizendo que aconteceu, que o que vai acontecer... Provavelmente a Evergrande vai dar calote nesses bancos e vai acontecer quase o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos. E aí, galera, esses bancos, eles emprestam dinheiro pra outras empresas. E aí você tem toda uma reação em cadeia no mercado chinês. E o que que hoje... Eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de setembro de 2021. Até agora, hoje é uma terça-feira, ontem, segunda-feira, dia 19 e hoje, desculpa, dia 20 e hoje, dia 21, é feriado lá na China. E amanhã, quarta-feira, a gente tá aguardando, né? Ou seja, analistas de mercado, de todo tipo de análise, tá? Pode ser automotiva, pode ser de mercado financeiro. Nós estamos aguardando qual o posicionamento da Evergrande e, principalmente, do Partido Comunista Chinês. O que que o governo vai, qual a atitude do governo chinês pra salvar essa dívida da Evergrande, né? Porque isso vai causar, de certa forma, uma reação em cadeia em todo o mercado chinês. Em todo o fluxo de dinheiro, as empresas. E aí, o que que isso abala a você? Você, brasileiro, que tá aqui querendo comprar uma CGzinha com motor de prático a 15 mil reais. 17, né? O que que afeta? Afeta o seguinte. O nosso país, ele... A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Quer queira você ou não. Quer você goste ou não. Quer queira você bata o pezinho dizendo, eu odeio. Não importa. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, comprando nossas commodities. O que que é commodity, Chico? É tudo aquilo que a gente produz de forma... Eu vou tentar explicar de forma bem porca, tá, gente? Petróleo, da forma mais bruta, né? O minério de ferro. A gente não entrega pra China já o aço pronto, fundido. Não. A gente vai entregar o minério de ferro pra eles. Então, eles lá, eles fazem todo o refino. O tratamento pra transformar aquilo ali em aço. Entendeu? Basicamente, o petróleo é a mesma coisa. Mas no caso da China, não é o petróleo. Mas, sim, eles são grandes consumidores de minério de ferro. Dentre outros... Dentre outras commodities, tá? Mas vamos falar do minério de ferro, que é o mais importante consumidor de minério de ferro do Brasil. É a China. Isso vai afetar e muito o nosso PIB. O PIB chinês pra 2021 estava previsto pra 8%. Ou seja, gigantesco crescimento de 8% logo depois de uma crise global, uma pandemia que ainda estamos vivendo. Sendo que com essa situação vindoura, vamos dizer assim, da Evergrande, com esse estouro da bolha imobiliária e todo esse calote, possível calote, pode ser que a China não consiga bater aí o PIB de 8%. E isso cai aí pra 7, 6, 4. Ainda assim, é um PIB considerável. Isso vai afetar o nosso país. Porque a China vai deixar de comprar minério. E o que que isso afeta, tio Chico, a minha vida? Afeta que o Brasil vai deixar de exportar. Com a falta de exportação, olha só o efeito borboleto. Olha a cascata rolando. Já tô começando com a cascata, hein? O Brasil deixa de exportar, os dólares deixam de entrar no Brasil. Isso também afeta a bolsa de valores, tá? Toda essa crise que também gera uma reação em cadeia nas bolsas, inclusive na bolsa brasileira, que hoje fechou o dólar. Vamos lá, vamos ver o dólar de hoje. Dólar. Vamos ver o dólar hoje. Que fechou o dólar a 5,27. Baixou um pouco. Ontem tava 5,33. Baixou um pouquinho. E o que que acontece? Com a saída de dólares, porque a bolsa cai, saem dólares. A gente também deixa de vender. Hoje nós estamos em... Nós vendemos, eu também vou falar de uma forma mais simples, tá? Hoje a gente vende mais do que importa. Então, hoje o Brasil, ele recebe mais em dólares do que ele compra. E isso é positivo pra gente. E aí o que que acontece? A China deixando de comprar o minério de ferro e outras commodities, porque... O que que acontece? Se realmente houver uma crise financeira chinesa, eles vão retrair essa compra. O mercado chinês vai retrair. E a tendência é que eles também deixem de consumir mais as nossas commodities. E aí vai ter uma saída de dólares do nosso país. Tanto na bolsa de valores, como eu disse, isso afeta também a bolsa de valores brasileira. E globalmente também, quanto o nosso país que exporta minério de ferro e outras commodities. E aí, tio Chico, continuo sem entender o que que isso vai afetar. Menos dólar no país, o dólar aumenta. Isso afeta diretamente o valor das nossas motocicletas, carros, caminhões. Todos os produtos desenvolvidos, produzidos aqui no Brasil, são baseados em dólar. Porque a gente importa basicamente tudo. Tudo é importado. Até o aço. O aço. O aço que a gente produz no minério de ferro, a gente importa. Não é verdade. E o aço, ele aumentou 130% em 12 meses. E com o dólar mais alto, nós vamos pagar motos mais caras. Isso é péssimo para a nossa economia. Então esse vídeo aqui é um papo que eu quero ter com vocês, para vocês entenderem de forma muito superficial, muito superficial mesmo, o que esse problema da Evergrande, de uma imobiliária lá na China, pode afetar na nossa vida aqui no Brasil. E provavelmente isso vai ocorrer, alguma coisa muito ruim vai acontecer no mercado chinês, porque não tem jeito. É uma bolha que já explodiu, já apocou, como a gente fala aqui. Isso vai afetar os mercados. Agora nós não sabemos qual o impacto disso, se vai ser uma coisa catastrófica, ainda não sabemos porque está muito cedo, ou se vai ser um tsunami. Vamos dizer, só para vocês terem ideia, vai ser ou um tsunami ou uma coisa muito mais catastrófica. Sendo que o tsunami, ele consegue destruir muita coisa. Então, esse vídeo aqui eu quero dar uma dica para vocês. Eu já tinha feito um vídeo falando que os preços vão aumentar. Com essa situação da Evergrande, lá na China, que afeta o nosso país, vai afetar o PIB do nosso país, tá? Repito, nós somos os maiores parceiros, e eles são os nossos maiores parceiros comerciais. Isso vai afetar. Isso vai trazer um dólar mais caro. Lembrando que o ano que vem, ano eleitoral, nós teremos um dólar muito instável por questões de instabilidade política. Olha só a bola de neve, e como eu estou me sentindo mais ainda o cavaleiro do apocalipse. Trazendo só péssimas notícias. Então, galera, eu vou trazer três dicas aqui para vocês. Da mesma forma que eu disse que os valores dos veículos vão aumentar, e aí galera de carro que estão me assistindo, galera de moto, até os caminhoneiros mesmo, todo mundo que está aí buscando o veículo, tá? São três dicas que eu vou dar. Primeiro, que eu falei lá no último vídeo. Eu vou até tentar colocar o card aí, para vocês verem o vídeo. Do aumento de veículos, do valor das motos e veículos. Primeiro, se você tem realmente a necessidade de comprar um veículo agora, compre. Compre sabendo das três regras de ouro. Eu preciso desse veículo. Eu tenho dinheiro para pagar esse veículo. Eu preciso desse veículo agora. São as três regras de ouro do consumo consciente que eu vi falando aqui para vocês. Eu preciso. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu preciso disso agora. Então, se você realmente... Ah, e se você responder não para qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, não compre. Eu preciso. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu preciso disso agora. Se você realmente precisa, tem dinheiro para pagar e precisa disso agora, desse veículo, seja carro, caminhão, moto, compre. Se você tem essas três condições favoráveis, compre. Porque vai aumentar. Com essa situação agora, e isso ocorreu sexta-feira, tá? Eu estou falando hoje na terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. E só para vocês terem ideia, isso aconteceu na sexta-feira, dia 17, galera. 17, ok? Então, se você tem uma condição favorável para trocar o seu veículo, ou para comprar um veículo, ou para comprar para trabalhar, ou para algum outro motivo, que não ser... Gente, tem que ser um motivo muito favorável para você entrar numa dívida, né? Ou você gastar esse dinheiro para comprar um veículo, sendo que está tudo muito caro, tá? Então, pense bastante, analise se você realmente pode entrar nessa dívida ou se você pode gastar esse dinheiro. Mas compre. Compre porque agora é o momento, infelizmente... Eu nunca imaginei falar um troço desse no momento que a gente está vivendo o caos nos valores, né? Tanto de usados quanto de zero quilômetro. Mas é isso. A tendência é piorar. Se a gente está com uma iminência aí de crise global, que ocorre lá na China, que gera uma reação em cadeia, o efeito borboleta em todo o planeta, principalmente no Brasil, que é o maior parceiro comercial, né? Quer dizer, a China é o nosso maior parceiro comercial, o dólar vai aumentar e isso vai gerar um valor absurdo de veículos. Gente, vai ser muito ruim. Essa é a minha primeira dica. Se você tem essas três condições, precisa, tem dinheiro para pagar e precisa disso agora, compre, tá? Lembrando, tente fazer o melhor negócio, com a melhor taxa de juros. Faça o financiamento com o seu banco, que você já é cliente, que você possa negociar uma boa taxa de juros. Tio Chico, com a melhor taxa de juros, a menor possível, tá? E tente negociar, tente negociar, sempre. Se você for comprar à vista, tenta desconto, ok? A segunda é, a segunda, guarde o dinheiro. Se você não tem, se você disser não para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar, eu preciso disso agora, guarde o dinheiro. Guarde o dinheiro, mas não é para guardar na poupança, nem para guardar no cofre, muito menos embaixo do colchão. Faça algum tipo de aplicação segura. Tio Chico, qual a melhor aplicação? Eu não vou dizer. Eu não posso dizer, primeiro porque isso não é, é ilegal, eu não posso orientar vocês aqui, porque eu não tenho qualificação técnica, nem posso, nem uma licença para poder orientar vocês a qualquer tipo de aplicação, tá? Então busquem através, o próprio YouTube tem vários canais, vocês podem buscar aí as fontes corretas e a devida orientação, tá? Eu não vou e não posso fazer nenhum tipo de orientação. Guardem o dinheiro, não peguem esse dinheiro, não entrem em dívida, não gastem o dinheiro, se vocês realmente não precisam comprar, não tem dinheiro para pagar ou não precisam disso agora. Então reflitam bastante antes de gastar o dinheiro ou de contrair uma dívida, tá? Então o ideal é guardar, aplicar, esperar essa chuva passar. Tio Chico, quantos meses ou dias, gente, anos, uma crise dessa, ela pode durar 5 anos, 10 anos. A gente não sabe. Mas lembrem-se, você com dinheiro guardado, você com dinheiro aplicado, as oportunidades, elas sempre surgem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. CB 500X, o cara comprou 2021, não aguentou pagar. O cara pagou 40 mil na concessionária para vender por 38, a moto tem mil quilômetros rodados. Estou dando um exemplo aqui, tá? É uma bela oportunidade. O cara comprou uma CB, uma NC750 2021, rodou 5 mil quilômetros, pagou 47 mil reais, vai vender por 45, né? Ou 40, é uma boa oportunidade. Você tendo o dinheiro na mão, você verá que as oportunidades, elas surgem. Mas surgem principalmente para quem tem dinheiro guardado, tá? Ou aplicado. Lembrem-se, nada de guardar dinheiro na poupança, muito menos embaixo do colchão ou no cofre, tá? Aplique o dinheiro. E a terceira e última, que eu acho que é uma das mais importantes. Paguem as dívidas. Paguem suas dívidas. Paguem suas dívidas. Foquem em pagar as dívidas. Porque a pior coisa é você contrair uma dívida tendo uma outra dívida. Ou você, no meio de uma crise, você ter dívida. Porque se a... Vamos pensar. Se o valor do veículo, ele tá caro, a sua dívida, de certa forma, vai ficar mais cara. Não pela dívida ficar mais cara, mas pela inflação que você vai viver. Porque lembrem-se, tudo hoje no país é dolarizado, inclusive o pão, que é feito de algo que é comprado em dólar. Vocês pensaram nisso? Pois é, pensem nisso. Então, talvez aquela sua dívida, a parcela da dívida, não aumente. Mas a inflação vai comer, o seu dinheiro vai desvalorizar. E na hora de você pagar a dívida, ela vai ficar, em tese, mais cara. Porque o seu poder de consumo vai diminuir. Então, paguem as dívidas. Tá certo? Um beijo pra vocês. Eu espero ter ajudado. Infelizmente, é um vídeo muito tenso. Eu espero que vocês também entendam. E eu sei que é um vídeo que muitas pessoas talvez achem chato ou pouco relevante. Mas é um dos vídeos mais importantes que eu tenho a dizer pra vocês nesse ano. Reflitam sobre esses três pontos, tá? Guarde o dinheiro, pague as dívidas, ou então compre agora usando o consumo consciente. As três regras de ouro. Tá certo? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.